Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Hoje eu estou aqui com a Renata Apesato, que vocês já bem conhecem, ela é cegonha de vários dos meus bebês reborn, por um motivo muito especial. Galera, hoje é bem o dia do meu encontrinho, eu já saí do evento, estou até ainda com a roupa do encontrinho, e a Renata me falou que tinha uma surpresa para mim hoje. E como vocês sabem, a Renata arrasa nas surpresas, né? Então quando ela me falou, Peter, vem para cá que eu tenho uma surpresa, vim correndo, claro, né? Bom, estou aqui hoje, então primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês todos os bebês que a Renata tem na maternidade hoje. Alguns já estão à pronta entrega, então você entra em contato com a Renata e já pode comprar, mas você também pode encomendar o seu bebê. Eu vou deixar todos os contatos da Renata aqui embaixo na descrição desse vídeo, inclusive o canal no YouTube da Renata, né Renata? Isso aí! Ela tem um canal super legal, ela mostra sempre os bebês que ela faz e deixa a pronta entrega, então você pode até já escolher. Bom, agora eu vou mostrar para vocês cada um dos bebês. Vem comigo! Vou começar mostrando para vocês esta princesa. Olha só, a mantinha está até combinando com a estampa da roupinha. Gente, ela é muito linda. Olha só essa chupeta, que coisa mais linda, né? Esse daqui é um kit novo, inclusive. Como chama esse kit mesmo, Renata? Nevae! Nevae! Olha que fofa, gente! Vamos agora mostrar a próxima. Olha só, é uma twin B. Ela é muito fofinha. Olha só a cor desse cabelo. Olha os detalhes, a boquinha. Dá para ver até a linguinha dela. Ela está com uma roupinha super bonitinha. Uma fofura! Aqui do lado tem uma bebê dormindo, que é do kit Aticus. Olha só a boquinha dela, galera. Ela está com essa tiarinha de flores. E uma roupinha de inverno. É, hoje até que esfriou mesmo. Deixa eu colocar aqui a chupetinha. Agora aqui do lado tem uma bebê do kit Michelle. Essa daqui está acordada. É só olhando para o pessoal, né, bebê? Oi, galera! Olha só o meu olho verde, que lindo! Que fofura! Ah, ela está brincando com um ursinho, com uma ovelhinha aqui. Aqui do lado tem um bebê twin A. Olha só a boquinha dele aberta, galera. O legal desse kit é que ele tem algumas chupetas que cabem certinho na boquinha dele. Não precisa nem fazer alguma modificação. Ele é muito lindo. Que roupinha legal! Aqui do lado tem outro bebê dormindo. E olha a chupeta que linda, bem colorida, azul de aviãozinho. Com um céu e até um sol. Ele está aqui dormindo. Agora aqui embaixo tem dois bebês brincando no balanço. Tem uma sásquia. Tem um fofinho. Olha só a carinha dela. E aqui do lado tem um bebê do kit. Qual é esse kit mesmo? A Laia. A Laia. Olha só a cara de sapeca. Parece que ele aprontou alguma coisa e está segurando a risada, né? Que fofinha. A roupinha dele é muito legal. Olha só, pessoal. Essa fofurinha aqui. Para onde você está indo, hein, princesa? Está engatinhando por aqui? Deixa eu mostrar aqui o seu rostinho. Olha só que gracinha. Ela é de corpinho inteiro. E dá para deixar ela assim, em posição de engatinhando. E também sentada. Ela é muito fofa. Como chama esse kit mesmo? Lily Marlene. É Lily Marlene. Pode chamar de Lily. Está o apelidinho dela. Olha só a marca na mãozinha. As veinhas. Ela é muito fofa. Galera, olha só que fofura esse Moisés. Você pode comprar ele à parte se você já tiver uma bebê reborn. Ou pode comprar a sua bebê reborn e também comprar um Moisés desse. Daí você vem aqui na maternidade e já leva o kit todo, né? Aqui tem uma bolsinha que combina com o Moisés. E dentro tem uma bebê do kit Aurora. Olha só que linda, pessoal. Que gracinha. Olha a roupinha dela. Muito fofa. Agora eu vou mostrar para vocês essa chorona do kit Pudding. Olha só que fofura, gente. Ela é muito bonitinha. Quando ela está com a chupeta, parece isso. Somente que ela está dormindo. Mas é só tirar a chupeta que ela fica com essa expressão assim de chorona. Muito fofa, né? Agora eu vou mostrar para vocês esse garotão que está aqui dormindo. Super estiloso. Olha só o detalhe do macacão. Tem até sapatinho, gente. E faz parte da roupinha. Aqui ele tem um leãozinho no bercinho dele. E ele é do Kitty Harper. Gente, que lindo esse cabelo. É muito real. E olha só as sobrancelhas, os cílios. Ele é um alemãozinho muito bonitinho. Aqui do lado tem essa... Olha só. Olha só essa fofurinha aqui. Que roupinha mais fofa. E aqui do lado está um Kitty Maze, que é uma fofura. Olha só essa risadinha. É igualzinha o meu bebê Pietro, né? Só que na versão menina. Muito lindinha. Pessoal, agora que eu já mostrei para vocês todos os bebês que estão aqui hoje na maternidade, vou contar o motivo de eu estar aqui, né, Renata? Vamos abrir o jogo. Como vocês sabem, a Renata é a cegonha que fez o meu bebê... Meu bebê não. A minha criança reborn. O Enzo. Também ela fez o Pietro. E o Bruno. E sabe como é pai, né? Adora fazer as vontades do filho. E o Enzo estava me pedindo muito um irmãozinho ou irmãzinha, mais ou menos do tamanho dele. Para que ele pudesse brincar junto, né? Até porque os bebês não acompanham muito ele nas brincadeiras. Ele estava pedindo, reclamando. E eu falei assim, peraí que eu vou conversar com a Renata sobre isso. E a Renata falou assim, que ia resolver essa situação. O que será que a Renata preparou aqui para a gente no vídeo de hoje, hein? Resolver essa situação do Enzo querer o irmãozinho ou uma irmã do tamanho dele, mais ou menos? Será que é isso, Renata? Será? Será que é essa a surpresa? Galera, vamos esperar aqui? Vou lá buscar. Então tá bom, Renata. Vou esperar aqui. Ai, galera, eu tô muito ansioso, gente. A última vez que eu vim aqui, eu levei o Enzo. Que foi um baita presente, né? Nossa, o Enzo, assim, é um filhão gigante, né? Vocês estão gostando bastante dele. Porque eu vivo lendo, assim, os comentários de vocês pedindo vídeos com o Enzo. Será que a Renata está preparando para a gente, hein? Nossa, gente, eu tô muito ansioso, gente. Chegamos! Ah, não. Galera, não acredito. É sério. Meu Deus, ela é linda. Meu Deus, oi, princesa. Ai, falar sério, Renata. Meu Deus, que coisa mais incrível. Galera, vocês devem estar super curiosos para saber quem é essa bebezona. Na verdade, essa criança que acabou de chegar aqui, né? Vocês vão ficar sabendo no próximo vídeo. Acompanhem, né, Renata? Vamos deixar todos muito curiosos. Meu Deus, como você é linda, princesa. Então, fiquem ligados aqui no canal Peter Toys. E também se inscrevam no canal da Renata, que o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Deixa eu pegar você no colo, filha. Nossa, como ela é grande, galera. Olha só. Que linda. Nossa, Renata, muito obrigado. Você arrasou mais uma vez. E fiquem ligadinhos no canal para saber todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau. Tchau.